E os brasileiros esperam tudo dele novamente Precisava fazer uma amostra, esperam tudo dele novamente E os brasileiros esperam tudo dele novamente Precisava fazer uma amostra, esperam tudo dele novamente E os brasileiros esperam tudo dele novamente Precisava fazer uma amostra, esperam tudo dele novamente E os brasileiros esperam tudo dele novamente Precisava fazer uma amostra, esperam tudo dele novamente E os brasileiros esperam tudo dele novamente E os brasileiros esperam tudo dele novamente Precisava fazer uma amostra, esperam tudo dele novamente E os brasileiros esperam tudo dele novamente Precisava fazer uma amostra, esperam tudo dele novamente Tchau, tchau.